A Toyota atualizou o preço dos carros com isenção de IPI neste mês A boa notícia é que ela manteve os preferidos das pessoas com deficiência Como o Corolla Cross, que continua na nossa lista E a má notícia, como sempre, é que ocorreu um aumento nos valores Pra quem é fã do Corolla e estava esperando pra saber se o carro iria continuar com alguma isenção ou não A Toyota finalmente anunciou os novos preços pro modelo Então, bora rodar a vinheta e conferir quais são os modelos que entraram com desconto Fala pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Eu te convido a clicar aí embaixo no botão pra se inscrever E receber direto no seu celular as principais novidades do segmento Se possível, clica aí no joinha, que vai contribuir muito com o trabalho que eu e toda uma equipe lutamos pra fazer Isso aqui acontecer Como eu sempre recomendo pra você, o parceiro do canal Consultor PCD Precisou de isenção pra compra do seu carro Isenção de IPVA, tirar sua CNH especial Assessoria jurídica no que se refere a pessoa com deficiência É só chamar eles no WhatsApp O número tá passando aí na tela E também está na descrição do vídeo pra você copiar É só chamar que eles atendem todo o Brasil Apesar de ter aumentado o preço dos carros com isenção Que eu vou mostrar pra vocês já já A Toyota continua com os pedidos pros carros liberados, tá? Porém, só com os de isenção de IPI Lembrando que o ICMS ainda não se aplica ao Toyota Corolla Cross Já que todas as versões desse modelo ultrapassam o teto de 100 mil reais O SUV Toyota Corolla Cross PCD está disponível em três versões A de entrada é a XR 2.0 com motor CVT Preço público de R$ 161.100 Para as pessoas com deficiência após a isenção de IPI O modelo custa R$ 145.700 Uma diferença aí de quase R$ 16.000 A versão intermediária é a XRE 2.0 CVT Preço público de R$ 173.600 Com isenção de IPI O modelo fica por R$ 156.200 Diferença aí de R$ 17.000 E pra quem gosta a versão XRV Hybrid Modelo híbrido da marca também está disponível Nesse caso, pro público PCD O SUV com motor híbrido topo de linha da marca Tem o valor de R$ 198.600 Ou seja, R$ 16.500 a menos No comparativo com preço público de R$ 180.150 Então se você está buscando um SUV O Toyota Corolla Cross é uma opção Bom, por hoje eu fico por aqui Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final Se inscreva no canal caso não seja um inscrito Pra não perder nenhuma novidade dos carros Que são liberados pra compra com isenção Já deixa o seu like E claro, precisando de ajuda pra tirar seu CNH especial Tá com dúvida na isenção do IPVA Enfim, qualquer coisa que se refere A pessoa com deficiência Só chamar no WhatsApp o consultor PCD Sem compromisso nenhum Chama lá que eu tenho certeza que vai valer a pena A gente se vê novamente amanhã Então, até mais A pessoa com deficiência É só chamar no WhatsApp